Salve, salve, indiada! E aí, vocês estão bom? É comigo assim, tá mais ou menos, né? Mas não vamos reclamar. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui, Rodovia Regis, Bittencourt, sentido São Paulo, como vocês estão vendo aí, tá tudo pitimbado. Já faz... Cara, eu acho que eu saí do posto, não era 10 horas, ali do meio é 5. Já é meio dia e meio, e agora que eu tô chegando no pedágio aqui. Eita, doido, Maturista! Fala comigo! Puxando, eu só saí do posto de que eu andei em 5, 6 km, ali já tava tudo parado. Se eu tivesse ligado o rádio antes de eu sair do posto, né, o PX, ou tivesse olhado no celular, ali eu teria visto que tava tudo pitimbado, eu tinha ficado lá, não tinha saído na pista, né? Mas... A leu... A tiazinha viu que eu tô... A tiazinha até precisava de um suporte aí, mas... Aí, gente, ó, eu tô chegando na fila do pedágio aqui agora, como vocês podem ver. E tá assim, para, arranca. Ali atrás, com um bom tempo parado, eu cheguei até a desligar o caminhão e deitar aqui, né? Aí eu vi que começou a andar e tá nessa. Para, arranca, para, arranca. É... No Google Maps... Eu puxei ali no Google Maps, tá dando duas, três horas de atraso. Tá aqui até no... Rodoanel, lá. A tela na Castelo. A tela na Castelo. Tá dando mais ou menos isso. Duas horas e cinquenta minutos, alguma coisa assim. Aí eu liguei o rádio agora há pouco. O pessoal tava falando aqui que... Ah... Deu um acidente lá no Rodoanel, quase chegando na Castelo, realmente. E por isso, já pitipou tudo pra cá. É... Até o Edu. Agora, o Google me mandou ali que as fotos ali, acho que passou até na televisão, né? Ah... Deu um acidente ali, pelo jeito, foi bem feio mesmo. Eu não consegui baixar a foto ali pra ver direito, porque tá meio que ruim o sinal. Parece que é uma carga de madeira. E daí deu toda essa bufuca, né? Aí lá tá liberando, mas até que ande toda essa fila aqui. Mas é fácil. Nossa, e eu pensei em passar São Paulo ontem de madrugadinha. Pensei em passar São Paulo de madrugadinha ali e tal. Aí eu falei, não. Mas eu vou parar, vou dormir. Eu parei pra dormir ali. Era umas... Não era duas horas da manhã, eu acho. Era uma e pouquinho quando eu cheguei no posto ali. Mas, sabe? Vou... Vou dormir. Amanhã, a hora que eu acordar, eu vou. Tô com o tempo, né? Tô indo pra contagem, só pra amanhã. Mas já imaginei, meu, toda vez que eu faço chegar a chegada em São Paulo o dedinho, eu sempre pego no fundo. Cadeada do céu, né? Que modo que eu sempre, sempre, sempre. Mas, Deus sabe o que faz. Né? Tem aquele velho ditado. Tudo é livramento. O problema só é que eu me ferrei no chimarrão. Me ferrei no chimarrão. E agora estou necessitando ir no banheiro. Tem posto pra parar? Tem. Mas se eu parar no posto, quero ver a entrada novo na pista, né? com tudo isso aí. E, gente, é um negócio, assim, que, meu, fofo, ninguém dá lado pra ninguém. Ó, agora na saída do pedágio, vamos ver aqui, ó, com o fogo que vai dar. É um tacando por cima do outro. Poxa vida, é... É... Só dá uma buzinadinha, abaixa o vidro, dá um sinalzinho, pede licença pra entrar, né? É... Que nem eu olhei atrás ali, o senhor ali deu um sinal com a mão ali pra mim, eu deixei ele entrar na minha frente, né? Ó, não custa. Mas é isso aí. Nossa, meio dia e meio, daqui a pouco vai começar a dar fome. E até eu atravessar, eu sair lá na Fernão Dias e achar um lugar pra mim parar, pra fazer almoço, tudo. O almoço hoje vai ser café da tarde, né? Porque vai ser umas 3, 4 horas da tarde, mais ou menos. se é como o Google Maps tá mostrando. Se é como o Google Maps tá mostrando, né? Que é... 2 horas, 2, 3 horas praticamente, ele atrasa, né? É, todo mundo. Mas é assim mesmo, né, gente? Quem tá na chuva é pra se molhar. Então é ruim, né? Então não tem jeito. Então não tem jeito. Mas agora a pouco começa a se aglomerar tudo na saída do pedágio aqui. Tô indo pra ver pra que lado nós conseguimos. Eu tô ficando só na faixa da direita mesmo aqui. Não adianta querer ter pressa. Agora eu ando a ficar mudando de faixa de um lado pro outro, né? Tá todo mundo lascado aqui mesmo, né? Então não tem... Não tem jeito. Ai, gente, Celso. Eu tô pensando que vai me dar vontade no banheiro. Eu vou fazer o quê? Eu vou ser obrigada a parar lá no 28, meu. Não vai ter jeito. Depois eu quero ver eu entrar nessa fila de novo. Meu Jesus! Do céu. Tá complicadinho. Mas é isso aí, né, galera? Estamos indo aí. Eu saí ontem. O carregamento foi efetuado na terça-feira. Hoje é... Hoje é quinta. Carregamos na terça de tarde ali. Mas... O agendamento bem folgado. O agendamento tá bem folgado. Tá de boa. Eu saí ontem de... Ontem é meio-dia, na verdade, em casa, né? Pra mim poder vir bem de boa, né? Parar pra dormir, descansar bem. Esses dias que eu fiquei em casa ali, foi bem corrido, bem puxado. Cheguei no sábado, né? Aí deu toda aquela correria ali com a costa, pra ajeitar o radiador, chassis, e mais ver isso, ver aquilo. Foi meio... Puxadinho, meio corrido ali, né? Deu nem pra descansar direito essa vez em casa, mas... De ontem pra... Aliás, de terça pra ontem, essa noite aí, deu pra descansar bem, né? Ali eu parei pra dormir, tava chovendo, nossa, tava fresquinho, tava tão bom pra dormir, gente. Eu acordei, era... Nove horas da manhã. Nem botei celular pra descansar. É isso aí, então, né, Indiana? É isso aí, ó. Puxando uma filinha. O dia de hoje vai ser puxado. O problema é só de a gente ficar puxando essas filas, porque é cansativo, cansa. Você ficar, para, arranca, né? E o desgaste no caminhão. Eu quando vejo que fica muito tempo parado, eu já desligo, né? Mas... Ah, você ficar, para, arranca, aí é desgaste não só de diesel, né, Rita? E a gente também, querendo ou não, cansa, porque, meu... Ficar nesse ritmo, aí você tem que ficar ligado, né? Todo o tempo ali nesse para, arranca. Às vezes dá uma andada, de repente para tudo de novo. É aí que mora o perigo daí, né? Quando dá aquela andada mais rápida, assim. Tá bom, galera? Isso aí. Vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo o fluxo aqui. Ai, está me batendo uma preguiça já. Você está doido. Tá bom, galerinha? É... Ontem ali no Curitiba, acabou que eu nem gravei, que foi rapidinho também ali, né? Passei ali no Lapinha. Passei lá no Lapinha, lá para deixar um... Um negócio lá para ele fazer, para ele ajeitar para mim, para o Lacoste aí, que ele vai fazer para mim, para nós ajeitar aqui no Lacoste. Daí eu já falei para ele que quero dar uma... uma pulida na gabina aqui, tudo. Então, teremos novidades aí, né? Já, já... Já teremos algumas novidades aí no Laposte. Tá bom, endiada? Fiquem todos com Deus aí, para o Pai desabençoe cada um de vocês aí. Tudo de bom. Tchau.